Olá gente, meu nome é Raquel Kobayashi e hoje eu tô aqui com a minha mãe, nossa mãe, tô filmando E agora nós estamos aqui no A&W, que é uma hamburgueria estilo americana Aqui o logotipo dela, All American Food, que tá escrito tudo comida americana E aqui em Okinawa você acha muito dessa loja espalhada por todo Okinawa É aqui que os americanos vêm comer hambúrguer quando eles querem comer hambúrguer Eles não vão no McDonald's, eles vêm aqui E agora a gente vai comer um hambúrguer, olha Leva lá a plaquetinha, mãe Ah não, peraí Ó, ó, a gente vai levar, levar pra viagem, porque já fechou a loja E aí mãe, tá feliz com os seus hambúrgueres? Ah, tô adorando, agora vamos ver se é gostoso, né Hi domo Essa parte aqui você pode fazer o pedido e comer dentro do carro mesmo ali, ó Bem estilão americano A loja já tá fechando Agora vamos manjar, hein Opa Opa, opa, opa Opa, oba, oba Pra vocês que estão acostumados com o McDonald's Quando se trata de hambúrguer americano Eu vou de A&W Eu também vou de A&W Como é que fala A&W em inglês? Já tá em inglês, A&W Olha Vou tentar ligado Mostra amanhã delicinha Tem esse molhinho doce aqui, ó Tem um molhinho doce aqui Ó, molhinho doce aqui Eles põem molho doce em tudo Mas vamos ver Melhor do que o do McDonald's Bem melhor que o McDonald's O cheirinho da carne Muito bom E esse gergelim picadinho Nunca tinha visto Pequenininho, né Ele não é picado Ele é bem pequenininho É Não sei se dá pra ver aí, ó É o gergelim, né Dá, dá pra ver Nunca tinha visto esse tipo de gergelim Olha, um tomate fresquinho Esse branco aqui é um queijo delicioso Muito bom Só de parabéns Você não deve ver com o McDonald's E do McDonald's tem cheiro de fufo É Eu não gosto daquele picoliz lá Esse aqui não tem picoliz não Tem vários tipos de sanduíche lá De hambúrguer Tem sanduíche, tem hambúrguer também E qualquer E algum deve vir com picoliz Mas esse aqui não veio E esse aqui é o da casa Aqui, ó Fresquinho ele, né Não tem nada assim de coisa Tipo Muxa Então tá bom Falou, galera Um beijo Tchau, tchau